Vem cá, vem cá, vem cá Você pega eu Ixi, ficou Ficou calado Ficou caladinho É que não tem medo desse fera aqui, tu é doido? Não é qualquer um que entra assim não, fera Família, eu tô passando aqui pra azar Todos vocês que usaram o cortou Mas tá bom, Deus sabe o que faz Parece que tá preservando meu cavalo Pra disputar do profissional Pega a visão, porque no profissional Tem jogo valendo 12 mil, já eu e Pedro Militão Quem for mais longe Uma senha pra cada um Um coco seco, rapadura é doce, mas não é muito mole não Então acompanha os próximos históricos Eu tô aqui batendo esteira pro cara Fica ligadinho aí Vem cá, vem cá, vem cá Você pega eu Ixi, ficou Ficou calado Ficou caladinho É que não tem medo desse fera aqui Tu é doido? Não é qualquer um que entra assim não, fera Família, eu tô passando aqui pra azar Todos vocês que usaram o cortou